Gustavo recebeu, devolveu para o Cristiano Ronaldo, vai sair cara a cara, Cristiano! Gol! É dele! A máquina Cristiano Ronaldo sai dos pés dele, o gol da virada do Alnace! Com toda a estrela, com toda a categoria de quem conhece cada atalho do campo, o Cristiano Ronaldo faz o terceiro do Alnace no jogo, tem de sobra o Cristiano Ronaldo, na repetição para você, o pastuconã, Luiz Gustavo, ajeitou ali para o Cristiano Ronaldo, que limpou dois e chutou de fora da área, sem chance para o sul. Se eu abrir todos os meus olhos, eu posso ver o céu, eu posso ver o céu, eu posso ver o céu, Ver o céu, eu posso 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 ver Que talento!